Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à planilha para corretores de plano de saúde. Com ela, você vai poder gerenciar as negociações, funil de vendas, comissões e propostas feitas para clientes. Iniciamos então pela parte de cadastro, onde você vai inserir então os produtos, nome do produto, categoria, seguradora, o valor total, margem de desconto máxima e a comissão. Temos também o cadastro de clientes, para colocar o nome, CPF, telefone, endereço e e-mail. Um cadastro para os corretores, para que possa inserir as informações iniciais dos corretores. Por último, temos um funil de vendas, onde você pode definir as etapas do seu funil de vendas. Realizados então a parte de cadastro, partimos então para os lançamentos, onde você vai inserir então a data do primeiro contato, o nome do cliente, qual o produto, quantidade do produto, o valor do desconto, qual o corretor, a etapa do funil de vendas, o status dessa etapa, se está em negociação, se está aprovada ou se foi reprovada. O próximo contato, o status desse contato, se foi realizado ou não. E aqui o status da negociação, se foi vendido ou se foi perdido. Caso tenha sido vendido, a data da adesão. Realizados esses cadastros de negociação, você pode verificar aqui os próximos contatos, a planilha já vai lhe trazer de forma automatizada, de acordo com as informações da planilha de negociações. Aqui a gente tem a elaboração da proposta, onde você vai poder então selecionar um determinado cliente, a data de adesão e imprimir essa proposta. Essa logo você pode tirar e substituir pela sua, não tem nenhum problema. Temos aqui então os relatórios, onde você vai poder vir então no relatório geral, que vai lhe trazer os indicadores de negociações iniciadas por mês, negociações fechadas, percentual de sucesso, valores negociados, valores fechados e o percentual de sucesso. O seu funil de vendas, para que você tenha uma análise geral por etapa, quantidade de negociações e percentual de sucesso. Aqui você consegue fazer uma análise mensal, e a planilha vai lhe trazer já de forma automatizada essas informações. Temos um relatório dedicado aos corretores, para que você possa verificar por corretor o valor mensal e por produto também o total mensal. Temos aqui então um dashboard anual, onde você vai poder verificar a quantidade de negociações, quantidade de vendas, percentual de sucesso e os valores dessas vendas, bem como o tempo médio por negociação. Temos um relatório mensal, para que você possa filtrar por mês. E temos um último dashboard, referente aos corretores, para que você possa fazer uma análise individualizada de cada um dos corretores. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entrar em contato pelos nossos canais oficiais. Obrigado.